Música Então galera, estamos aqui no Kmart A minha loja favorita É mesmo E a gente veio comprar o enxoval do Milo Nosso futuro cachorrinho Sabendo que tem 90% de certeza dele vir Não, nada de 90% 100% de certeza que ele vai vir 100% de certeza que ele vai vir? A gente veio aqui comprar o enxovalzinho dele As coisinhas que ele vai precisar quando ele chegar lá em casa Isso aí E como aqui é um dos lugares mais econômicos que tem E também com mais opções e tal Enfim, a gente gosta muito daqui A gente veio E aí a gente vai levar vocês pra dar um rolê com a gente aqui no Kmart Enquanto a gente vai às compras do nosso futuro bebê Partiu? Partiu Música Olha isso galera Essa é a sessão De roupinhas Fala sério Pra cachorro aqui no Kmart É a coisa mais fofa do mundo Olha esse aqui de canguru Gente, sério Olha esse aqui pra entrar no nosso casamento Que vai ser logo, logo Coisa mais fofa do mundo Eu amo o Kmart Meu Deus Olha esse chapeuzinho Eu vou ter que comprar um pro Milo Olha isso Gente, sério Fico maluca aqui Então galera Como eu já falei pra vocês A gente tá esperando sair a autorização do nosso Strata Committee Que é a associação de condôminos Que vai autorizar a vinda final do Milo pra nossa casa, né E já faz mais ou menos uma semana que a gente tá esperando O dono do apartamento já autorizou E enfim, só falta mesmo eles autorizarem E aí a gente tá na espera E provavelmente a gente vai buscar ele essa semana Então a gente tá preparando tudo pra vinda dele E aí eu fiz uma lista De coisas que eu vou precisar comprar pra ele Pra receber ele bem quando ele chegar, né Por exemplo, potinho Caminha Um champuzinho Várias coisinhas E agora a gente veio aqui pegar as coisas dessa lista E escolher ao vivo Pra ver se a gente quer escolher alguma outra coisa E aí vou mostrar pra vocês em detalhes Tudo que a gente vai comprar pro enxoval do Milo Se liga Então, bora começar essa lista Amorzão, qual é o primeiro item da lista? Vou mostrar pra vocês a lista aqui A lista com a lista aqui O primeiro item é a grade Primeiro item é a grade Vamos ver se a gente acha a grade Eu acho que tá no corredor aqui de trás Gente, eu já estudei essa parte de pets de cabo a rabo Eu já sei tudo, eu só vou buscar Então aqui tá a gradezinha que a gente vai pegar, ó É no caso essa daqui Que a gente vai montar aqui dentro o cantinho do Milo Porque eu acho que é importante quando ele chega em casa Ele ter o cantinho dele e não tá solto assim E aí conforme ele for se comportando A gente vai liberar ele pro mundo A gente anotou o preço aqui na lista E é 22, então pega ela lá, amorzão Qual é a próxima coisa, amorzão? Cobertinha Uma cobertinha de... Cobertinha e caminha Quanto cada uma? 10, cada uma 10 vão a cobertinha, 10 vão a caminha E agora a gente vai procurar aqui Essa é a caminha que eu tinha escolhido pro Milo Quero ver ao vivo se ela é tão boa quanto ela parecia Parece que é Tá muito grande? Vamos ver Cobertinha Bom, a caminha, ele foi buscar Foi ver se tem lá atrás Só tem uma bem grande ali A gente não quer O Milo é desse tamanho, gente E aí agora a gente vai pra cobertinha Aqui, amor Eu acho que estão aqui as cobertinhas Olha só Ela é azul E ela é... Ela tem dois lados Então um lado dela é liso O outro lado tem uma cobertinha E ela é assim, ó Gente, tô muito empolgada Eu estou muito empolgada Incontrolavelmente empolgada Sem conseguir dormir Eu achei que depois da Vicky Eu nunca mais ia amar outro cachorro Daí eu comecei a andar por essa sessão do Kmart Que todas as vezes que a gente vinha Isso faz um ano E aí agora finalmente a gente tá aqui Pra comprar as coisas do nosso bebê Qual que é o próximo, amor? Brinquedinhos Brinquedinhos Ai, gente Escolheu os melhores Vamos lá Ela é lá no outro corredor Ai, você mostrou essas coisinhas aqui Olha isso Quando o cachorro se formar no Pup School Olha, ele vai com a mochilinha pro Pup School E quando se formar ali usa o chapéuzinho Mamãe boba Temos uma mamãe de primeira viagem boba aqui, ó Querendo comprar brinquedos Vamos aos brinquedos Vamos aos brinquedos Gente, olha isso Sério Eu não vou comprar isso pro Milo Porque ele tá numa idade muito pequena Mas sério Fala sério É de gato isso também Olha isso É de gatinhos É verdade, amor Você tá sabendo de tudo, hein Ó, então a gente vai pegar pro Milo Essa bolinha aqui Dog Activity Ball Ela se mexe sozinha Conforme ele se movimenta e tal Ela é eletrônica E ela está, gente Dois dólares A gente pegou a última Então tá Estamos aqui na parte dos brinquedinhos Tem muitos brinquedinhos, gente Tipo, vários Olha esse negocinho aqui Esse aqui Pet toy dental bone Pra ele coçar os dentinhos Esse parece legal, não parece? Ah, eu acho que é bom Porque agora ele tá com pouquinhos dentes É muito fofo de ver Mas até os seis meses ele vai trocar, né Os dentinhos de leite Então acho que vai coçar E essa fase eles destroem tudo Eu acho interessante levar Esse brinquedinho de dente aqui Mostra aí de novo, amor Olha Ele gira Ele faz o quê? Ele gira Faz um barulhinho Acho que eles conseguem morder E ficar brincando de morder Eu acho, né Vai coçar Acho que o Milo vai amar Então a gente vai botar esse no carrinho E aí aqui na parte dos ursinhos Tem tipo, vários ursinhos Mas entre todos os que eu vi, gente Deixa eu mostrar pra vocês Mostra pra galera, amor Olha isso Abre aí Sério, galera Simplesmente esse vai ser o brinquedinho Que a gente vai levar pro Milo Se ele for muito esperto e conseguir abrir Ele ganha uma bolinha Eu achei muito fofo Aí, ó Azul Ó, que tal Gente Só quero contar uma coisa pra vocês Quando a gente começou a fazer a lista Pra fazer a compra aqui do Milo A Eleni falou A gente tem um bud de 150 dólares Então você vai ter que segurar a mão Pra comprar tudo que tem que ser comprado Agora a gente tá aqui na parte dos brinquedinhos E a loja escolheu quatro brinquedinhos pro Milo Não, só dois E mais os dois que estão lá no carrinho Então, beleza Já pegamos os brinquedinhos Bolinha, ursinho Agora Fralda Tapetinho higiênico Fralda É o tapetinho higiênico Que é bem barato aqui no Kmart Tá logo aqui no meio E tem o pequenininho O pet deodorizer Deodorizer Que é o pra tirar o cheiro de xixi Que tá 6 dólares Aqui E já aproveitando que a gente tá aqui A gente vai pegar Um negocinho de cortar a unha pro Milo Que também tá na lista Que é aquele ali Que tá 3 dólares A escovinha Que essa aqui no caso é perfeita pro pelo dele Pra raças tipo Olhasa Shih Tzu Maltese É bom essa escovinha aqui Que ela tem um negocinho bem macio Eu dei uma lida na internet E essa é a melhor que tem Pro pelo dele Então é essa que a gente vai pegar Que também tá 3 dólares Então agora estamos aqui na parte dos potinhos Esses vão ser os potinhos do Milo Então Esses potinhos estão quanto amor? 6 dólares 6 dólares cada um E esse tapetinho aqui que tá 2 Bom Aqui na parte das coleirinhas Tem bastante coleira Mas elas são todas meio grandes e tal Não estamos muito felizes com nenhuma Então a gente vai levar Essa coleirinha aqui Pra ser a coleirinha dele E aí a gente vai adaptar ela Com esse Puppy Harness and Lidsack Que é a guia e a colher Pra puppy É bem pequenininho E aí tem essa guia aqui Que a gente pode usar E aí a gente vai usar com essa gravatinha aqui Eu acho que ele vai ficar lindo Vai O cachorrinho mais lindo do mundo Segundo cachorrinho mais lindo do mundo Então fechou a coleirinha Fechou compras Fechou compras? Uhum Então galera Indecisas que somos A gente tá aqui debatendo Aqui ainda Sobre a caminha do Milo A gente tinha pegado Essa caminha aqui Mas Eu acho que Essa caminha aqui Muito mais confortável Tem vários cantinhos Pra ele enfiar O rosto e tal E vai combinar muito mais Com a cobertinha que a gente escolheu pra ele Com os potinhos que a gente escolheu pra ele E eu acho que vai ficar assim Muito fofo Então Eu acho que fechou nesse daqui Né amor? Fechou Fechou O nosso carrinho Tem várias coisas E É isso Fechou o enxaval do Milo Pelo menos aqui no Kmart Tem Três coisinhas Que eu comprei Numa outra loja online Que é a ração Que ele tava comendo E Que ele ainda tá comendo Né Porque a gente ainda não pegou ele Mas ele tá comendo Uma ração bem específica Que o dono dele tá dando pra ele E aí como a gente vai trocar Por partes A gente vai comprar A mesma ração que ele tava comendo E um champuzinho Que eu não confio muito Nos produtos daqui Assim pra colocar na pelezinha dele Então eu comprei um champuzinho online Pra ele também E que vai dar Deu uns 40 dólares Essas duas coisas Tirando isso A gente vai comprar tudo aqui A Lili ainda tá achando coisas Pra comprar pro Milo Será que ela vai ser uma mãe Que vai mimar o filho? Muito Muito Então deu aí 114 dólares O total Do enxoval Do Milo Bom galera Então é isso Terminamos agora aqui As nossas compras O enxoval do Milo Tá tudo aqui no carrinho Só falta ele A única coisa que falta é ele Mas é isso Agora vamos pra casa Vamos montar o cantinho dele E só se preparar Pra receber logo esse sim E poder trazer ele pra casa com a gente Fala aí amor Tá empolgada Tá empolgada Tá ansiosa Muito, muito, muito Não vejo a hora de ver ele lá em casa com a gente Então, mas é isso A gente se vê no próximo vídeo E provavelmente vai ser Buscando o Milo E trazendo ele pra nossa casinha Então é isso galera Valeu A gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau